Esse é mais um ASMR com Yazi, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo de volta, bem-vindo, bem-vindo de volta a mais um vídeo, 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 bem-vindo, bem-vindo de volta a mais um vídeo, 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 vídeo Eu vou fazer o vídeo, como, 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 como Eu sei que você está muito estressada, eu sei que você anda meio estressada Eu sei que você anda meio estressada, estressada Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo Então hoje, 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 eu vou te acalmar, vou te acalmar Vou te acalmar, vou te acalmar O que vai acontecer, eu vou fazer, eu vou falar com você Vou falar com você, você, você Vou falar com você, com voz suave, voz suave Voz suave, voz suave, voz suave Com misturas e su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su E aí quando for chegando, for chegando No finalzinho, no finalzinho do vídeo No finalzinho, no finalzinho do vídeo Eu vou falar só um sus, so, 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 so. Bem pertinho de você. Bem pertinho de você. Então começa com voz, 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 suave. Voz, suave, voz, suave. Voz, suave, voz, suave. E aí a gente vai chegando no final e vai ficando mais pertinho, mais pertinho. E vai sarro, 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 sarro. Suçurra. 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 Combinado, combinado? Então eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que foi uma semana muito estressante. Uma semana, um dia estressante. Muita coisa pra fazer, muitas tarefas Muita coisa pra pensar, muita coisa pra fazer Tem que tá aqui, tem que tá lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo E aquela coisa vai E a gente acaba ficando tudo Estressado, a gente não tem tempo pra seguir A gente não tem tempo pra seguir, mas agora, agora, agora Agora esse é o tempo, é seu, seu, seu Esse é o seu momento É o seu momento de você relaxar É o seu momento, é o seu momento De você relaxar Então relaxa, relaxa Relaxa, ok? O seu momento É o seu momento de você relaxar É o seu, 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 seu Seu momento de você relaxar Seu momento de você relaxar Seu, 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 seu Seu momento de você relaxar Seu momento de você relaxar Eu trouxe aqui uma escova Eu trouxe aqui uma escova Eu vou escovar o seu cabelo, eu vou escovar o seu cabelo Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você De você relaxar, relaxar, relaxar Relaxar, relaxar, ok? Que cor, que cor, que cor, que cor Que cor, que cor, que cor, que cor, que cor Me escova Que cor que é essa parte? Isso, 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 isso Então vou escovar, vou escovar Com licença, posso tocar no seu cabelo Posso tocar no seu cabelo Posso tocar no seu cabelo Então com licença Eu vou escovar aqui Na partezinha No seu cabelo, no seu cabelo No seu cabelo, no seu cabelo Tá? Relaxa, relaxa Relaxa Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Tá? As coisas vão dar tudo certo As coisas vão dar tudo certo Os problemas de amanhã ficam pra amanhã Os problemas de amanhã ficam pra amanhã, ok? Agora você vai relaxar, relaxar, relaxar Agora você vai relaxar, relaxar, relaxar Relaxar, relaxar, relaxar Relaxar, relaxar, relaxar Você vai relaxar Ok? Respira fundo pra mim Solta, solta, solta Resvira, respira Fundo, fundo, fundo Agora solta, solta, solta Isso, 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 isso Bom trabalho, bom trabalho Bom, 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 bom Bom trabalho, agora deixa escovar, escovar, escovar Deixa o cabelo desse lado aqui Deixa escovar o lado de esquerdo Lá esquerdo, lá esquerdo Colocar na parte de baixo aqui Na parte de baixo, de baixo, de baixo Aí eu vou passar aqui na parte de cima Bom trabalho Isso, fica paradinho, fica paradinho Fica paradinho, fica paradinho Isso não se mexe pra hora de baixo e baixo, que é isso Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, ok? Tá tudo bem Você tá bem, você está seguro, tá tudo certo Tá tudo certo, você tá bem Tá tudo bem, tá tudo bem, mas tá tudo certo, ok? Vai ser o seu momento, o momento só o seu Só o seu, só o seu, só o seu Vai ser tudo certo Tudo certo, tudo certo, tudo certo Os problemas de amanhã ficam pra amanhã Os problemas de amanhã ficam pra amanhã Os problemas de amanhã ficam pra amanhã Ok, não se preocupa, não se preocupa Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, tudo certo, tudo certo O que que eu vou fazer aqui? Vai dar tudo o quê? Tudo certo, 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 certo Você tá bem, você tá bem, você está bem Você está bem, você está bem Tá tudo, 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 tudo Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá tudo bem Deixa eu passar aqui Na parte de cima Na parte de cima Na parte de baixo Do outro lado de novo Tudo bem, tudo bem, tudo bem Você está muito, você está indo muito bem Você está indo muito bem Você está indo muito, 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 muito bem Muito bem, muito bem, ok? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Os problemas de amanhã vão para amanhã Ok, ok? Você está indo super bem, super bem Você está indo super, 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 super bem Eu tenho muito, muito, muito orgulho de você Eu tenho muito orgulho de você Tenho muito, muito, muito orgulho de você Você tá indo super, 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 super bem Ok? Deixa eu fazer um gafunê em você Um gafunê, gafunê, gafunê Deixa eu fazer um gafunê, gafunê, gafunê Eu tenho muito, muito, muito orgulho de você. Muito orgulho de você. Você é uma pessoa maravilhosa, incrível. Você é uma pessoa muito boa. Tenho muito, muito, muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho. muito bem, 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 muito Está tudo certo Tudo certo, tudo certo, tá tudo certo Tá tudo certo chaos toi, chaos toi, chaos toi, chaos toi, chaos FUCK chaos, chaos.. Isso Agora, 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 Trouxe uma pessoa, que você, 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 você Você deve conhecer.. O nome dele é Qual que é o nome? Qual que é o nome? Isso Como que é que é? Tem uma folhinha, tem uma folhinha Ele é cinza, cinza, cinza Cinza, cinza, cinza Ele tem os olhinhos brancos, brancos Aqui em volta Os olhinhos pretos, narizinho preto Ele tem aqui os Bigodinho, bigodinho Bigodinho, bigodinho Ele tem um bigodinho, bigodinho Aí a barriguinha, barriguinha Barrriguinha, barriguinha Barrriguinha, barriguinha Barrriguinha E aí ele tem uma folha, folha, folha Ele tem o que? O que ele tem aqui? Isso Que cor que é? Que cor que é? Que cor que é? Isso E aí ele tem As orelhinhas 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 Então eu trouxe aqui pra você Dá um beijinho Dá outro beijo Dá outro beijo Então eu trouxe pra você Pra você dormir Pra você relaxar Ele vai tirar todas as suas Todas as suas preocupações Todas as suas preocupações Sério Você vai pegar Pega as preocupações Pega as preocupações Pega, pega, pega Isso, isso, isso Tá tudo bem, tudo bem Doutor fala Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Mas tá tudo certo Mas tá tudo certo Relaxa, agora relaxa Tá tudo certo Você está ação exalta Tá tudo certo As preocupações de amanhã Ficam pra amanhã 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 As preocupações de amanhã Ficam Você tem super bem Não se cobre tanto Então você está fazendo um ótimo trabalho Doutor está muito orgulhoso Doutor está muito orgulhoso de você Não está? Não está orgulhoso Não está orgulhoso Doutor Estou muito orgulhosa de você Eu estou muito orgulhosa de você Estou fazendo ótimo trabalho Não se cobre tanto Você está indo muito bem Não se cobre tanto Você é uma pessoa só Você consegue fazer uma coisa de cada vez Então respira de novo Solta Respiramos no fundo mais uma vez Solta, solta, solta Isso, bom, bom Isso, bom, bom, bom Você está indo super bem Você está indo super bem Estou muito orgulhosa Estou muito orgulhosa Muito orgulhosa de você Muito orgulhosa Não se cobre tanto Não se cobre tanto Está indo super bem Não se cobre tanto Está indo super bem Eu tenho muito orgulhosa de você Eu tenho muito orgulhosa de você Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Uma coisa de cada vez Vai dar tudo certo Prometo, prometo, prometo Eu prometo, prometo, prometo Prometo, prometo, prometo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu prometo, prometo Que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu prometo Vai dar tudo certo Prometo, prometo Prometo, prometo Prometo, prometo Prometo, prometo Prometo, prometo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Você vai ir super bem Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Você vai ir super bem Não se preocupe Não se preocupe Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tout certo, vai dar todo certo... Você tá bem, você tá bem Você tá fazendo ótimo, ótimo trabajel Está fazendo ótimo work Está fazendo O que? Ótimo trabalho Está fazendo ótimo trabalho Ótimo, ótimo Estáendo super bem Estáendo super bem Eu espero que ninguém te acorde antes durante a noite Eu espero que vocês não acorde durante a noite Eu espero que vocês tenham sonhos, sonhos, sonhos bons Sonhos, sonhos bons Renar Parceiro Ionensejo apenas sonhos Sonhos, sonhos, sons bons Muita sorte, muita sorte Pra você ter muita sorte Muita sorte Você tem isso super bem Está tudo certo Vai estar tudo certo Vai estar tudo certo Eu prometo Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito no seu potencial Vai dar tudo certo Eu acredito no seu potencial Você é inteligente Você é muito inteligente Você é trabalhador Você é trabalhador Você tá sempre o seu melhor Eu tenho muito orgulho De você Eu tenho muito orgulho Muito orgulho de você Eu só desejo coisas boas Você merece coisas boas Na sua vida Pessoas incríveis Você merece coisas boas Coisas boas Eu prometo É verdade É verdade Você merece coisas boas Você é uma pessoa incrível Você é uma pessoa incrível Você merece todas as coisas boas Todas as coisas boas Que acontecem Você merece todas as coisas boas Todas as coisas boas Você merece Você merece coisas boas Na sua vida Você merece coisas boas Pessoas incríveis ao seu lado Você merece todas as coisas boas Todas as coisas boas Você merece Você merece Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito que você consegue Você consegue Você consegue alcançar todos os seus objetivos Todos os seus objetivos Eu acredito que você consegue Você consegue Você consegue Você consegue Você consegue Você consegue eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, eu acredito em você, você é você, eu acredito em você, você é você, eu acredito, eu acredito em você, você tá indo super bem, você tá indo super 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 bem, super bem, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, eu acredito em você, eu acredito, vai dar tudo certo, mas tá tudo certo, eu acredito em você, você tem que acreditar em si mesmo, 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 porque eu acredito em você, então você tem que acreditar em você mesmo, você tem que acreditar em você mesmo, você merece, você merece, você merece coisas boas, coisas boas, coisas incríveis na sua vida, você merece, você merece coisas boas, coisas boas, coisas incríveis na sua vida, Você merece, você merece, você merece Você merece, você merece, você merece coisas incríveis, coisas incríveis, coisas incríveis, coisas incríveis Eu acho que você merece, eu acho que você merece, na verdade eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza Você é uma pessoa incrível e merece coisas incríveis, você é uma pessoa incrível e merece coisas incríveis Eu acredito, eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito, eu acredito e eu só falo a verdade, eu só falo a verdade Entendeu? Eu só digo a verdade e a verdade é que você é uma pessoa maravilhosa, você merece, merece, merece coisas maravilhosas, merece, merece maravilhasas na sua vida Você merece acreditar em si mesmo, você merece acreditar em si mesmo, você merece todo o amor, você merece amor, 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 carinho, carinho, carinho Você merece coisas boas, amor e carinho, amor e carinho, você merece coisas boas Eu acredito, acredito, acredito em você, acredito, acredito, acredito em você Deixa eu tirar umas coisinhas negativas Deixa eu tirar essas energias pesadas negativas Deixa eu tirar umas coisinhas negativas Deixa eu tirar umas coisinhas negativas Nós não somos tristeza Você pode ter dias tristes, dias tristes Você pode ter dias tristes, dias tristes Mas você não é tristeza Você não é tristeza Você não é tristeza Ok, ok Lembrando que amanhã, amanhã é um novo dia Uma nova chance, nova chance, nova chance De começar de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo Amanhã é uma nova chance, um novo dia Uma nova chance de começar de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo Amanhã é uma nova, nada, novo, 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 novo De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo Eu acredito, eu acredito em você Eu acredito em você Boa noite Boa noite Boa noite, meu anjinho Boa noite Você é incrível